O momento que o Palmeiras faz o quarto gol É do Palmeiras A bobagem da Saga São Paulina Roubada de bola O toque enfiado Para a veiga Ele invadiu a área Viu o goleiro Jandrei saindo cortou Jandrei bateu para o fundo do gol Estufando a Saga São Paulina pela quarta vez Pela quarta vez Dois do veiga É um monstro É um monstro esse veiga Acabou Acabou